Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Iza no final. Esse vídeo era pra eu falar sobre a produção do filme O Mágico de Oz. Porém, eu já falei sobre esse filme em vários outros vídeos do canal. Muitos vídeos, inclusive, são bem antigos. E falando sobre coisas da produção, algumas curiosidades e coisas que são relacionadas a outros filmes. E assim, eu tava bem relutante fazer um vídeo completo sobre O Mágico de Oz. Porém, com o caminho que o canal tá seguindo, vídeos de aprofundamento na história do filme, né? Desde como foi feita a concepção do roteiro, a produção e a pós-produção. Ia ser inevitável que esse vídeo fosse surgir. Não só porque é um filme muito importante, mas porque é um filme que eu revejo com muita frequência. Eu gosto bastante da história, do universo do Mágico de Oz. Porém, tem alguma coisa que me deixa mais relutante ainda em fazer. Porque ele é um filme grande. Ele é um filme muito conhecido. E assim, esse aqui vai ser só mais um dentro de zilhões de vídeos sobre o Mágico de Oz. E todos eles falando sempre do mesmo assunto, né? Sobre todas as controvérsias, os problemas que tiveram no filme. Ou não fala a notícia inteira. Ou fala uma notícia... Não digo uma notícia falsa, mas uma notícia que foi distorcida pra tentar ali só fazer um clickbait. Então, o que eu decidi fazer? Esse vídeo aqui vai ser um clickbait. Eu vou falar sobre algumas dessas notícias que saem. Essa introdução ficou um pouco longa, eu sei. Por isso, se você ficou até aqui, né? Muito obrigado. Liga o canal, compartilhe o vídeo. E claro que vai sair um vídeo aprofundado sobre a produção do filme. Mas não vai ser nesse aqui. Vai ser no próximo. E talvez tenha até um terceiro vídeo. Que não vai ser sobre a produção do Mágico de Oz. Mas vai ser de outras produções do Mágico de Oz. Porque o universo é bem grande. Temos os livros. Temos muitos filmes. Tem séries que já foram feitas no universo do Mágico de Oz. E logo mais também tem o musical do Wicked. Que vai chegar aí no finalzinho desse ano. Então a primeira não curiosidade desse filme é que existem relatos de que, né? Um ator ou alguma pessoa que estava trabalhando na produção estava muito infeliz. E temos ali um corpo pendurado de uma pessoa que cometeu algo contra si mesmo. E durante a produção, durante a filmagem, esse corpo acabou que não foi retirado. E ele está lá pendurado dentro de uma cena. Quando eles começam, eles acabam de encontrar o homem de lata. Estão indo embora, né? Para seguir viagem logo depois desse encontro. Porém, gente. Não existiu esse corpo. Nunca existiu esse corpo. Isso daí, na verdade, é um filme que foi feito em baixa qualidade. Dá a impressão de que tem alguma coisa pendurada lá no fundo. Balançando. Mas, na verdade, não. Para essa produção, em todo o cenário, você consegue ver não só nessa cena. Mas, em outras, principalmente, onde tem floresta. Eles levaram muitos bichos exóticos. Isso era muito comum nos anos 30 até os anos, vai, os 50 ali, 60. Onde eles colocavam nos cenários que eram produzidos internamente bichos exóticos. No caso desse mágico de Oz, eles tinham flamingos no cenário, espalhados, que ficavam soltos ali perambulando. Tinham pavões. Alguns outros animais exóticos que eram mais controláveis, digamos, né? Que eles ficavam ali meio que pastando no ambiente. E, ao fundo, nessa cena, na verdade, é um pavão que tá lá no fundo, se scan em alguma coisa. E ele tá num ângulo ali que, quando ele vira, parece que é um formato diferente ali. Que tem uma corda, mas, na verdade, é só o pescoço dele em pé. Então, tem até uma filmagem de outro ângulo e melhor qualidade. A gente consegue ver ele, inclusive, abrindo a cauda dele, fechando e andando pelo ambiente. Essa segunda desnotícia com o ator que iria interpretar o homem de lata inicialmente. A gente sabe que a maquiagem no cinema, não só no cinema, mas a maquiagem no mundo real. Por mais que o filme também esteja no mundo real. Mas, a maquiagem pra cinema era feita de uma forma muito diferente. Então, as composições dos materiais, não existiam muitos estudos. Isso foi, conforme o passar dos anos, sendo formulado e elaborado com um pouco mais de cautela. Então, são criados composições materiais. No caso do homem de lata, ele... Então, o que eles fizeram? Pra pintar o rosto dele, inicialmente, eles estavam usando um pó de alumínio. E era alumínio mesmo. Alumínio. A lata de refrigerante que você bebe. Então, era um pó daquilo. Então, eles passavam com um pincel no rosto dele todo. Iam grudando com... Passavam um creme ali. Formavam uma película e jogavam aquilo no rosto dele. Durante toda a sessão de ensaio fotográfico, estava tudo tranquilo. Fizeram os testes de maquiagem. Estava dando tudo ok. E aí, iniciaram as filmagens. Ele chegou a gravar alguns dias de produção. E aí, depois, se eu não me engano, de duas semanas, que ele já estava lá fazendo parte do elenco, né? De certa forma. Em gravação ou não. Ele foi pra casa e não conseguiu mais respirar. Ele foi internado às pressas e teve, claro, né? O pulmão dele estava todo selado com alumínio, né? Então, aquele alumínio secava no rosto e ficava só o pó mesmo. E aquilo ele ia inalando, inalando. Até que chegou o ponto de já não ter mais passagem de ar. Foi afastado do filme. E, infelizmente, porque ele era um ator que estava ali querendo muito interpretar aquele personagem. Desde o início ele já foi pra isso. Já tinha pedido pra ser convidado a interpretar o Homem de Lata. Mas, no final das contas, acabou tendo que ser afastado por esse acidente. E aí, posteriormente, o que eles fizeram? Eles desenvolveram pra aquele filme uma maquiagem de alumínio também. Ainda com alumínio na composição. Alumínio, alumínio. Pó de alumínio, gente. Não tô falando o alumínio do desodorante que vocês usam hoje em dia, que é pra fixação. Mas era uma pasta de alumínio, daquela cor. Então, ele passava no rosto e ele não secava. Ela se mantinha ali como... Ó a obra aí, gente. É gravar em casa, é isso. Então, ela se mantinha como pasta no rosto e era retocada com frequência. Ele só não podia consumir, comer, beber, nada, enquanto ele tava com aquela maquiagem. Então, ele ficava lá no canudinho e tá tudo certo. A terceira desnotícia é do acidente que ocorreu com a Bruxa Amado Oeste. E isso foi na primeira cena gravada dela que ocorreu esse acidente. Os filmes nessa época, até mais ou menos ali a década de 40, 50, os estúdios tinham muitas câmeras, mas eles eram usados em muitas produções diferentes, a mesma câmera. Então, o que que eles faziam? Eles ensaiavam muito aquela produção. Então, aquela cena que eles iam gravar, eles ensaiavam ela e às vezes ensaiavam o filme inteiro diversas vezes, ou todas as cenas que eram feitas naquele cenário, pra já gravar tudo. Na hora que chegar, a câmera estivesse disponível, ela chegava. Eles já gravavam tudo que tinha disponível pra aquele cenário e já tava tudo ensaiado. Então, a câmera não ficava muito tempo em um local só. Eles conseguiam já gravar, com isso é muito mais rápido, e já liberava a câmera pra outro cenário, e liberava o espaço do cenário também pra fazer alguma outra produção, ou desmontarem ela, levarem pra outro lugar e montar um cenário novo. E o que aconteceu foi que o quê? Eles ensaiaram, a própria atriz diz que foi um dia muito cansativo, porque eles tinham 5 horas de ensaio e gravação de manhã, e mais 6 horas de ensaio e gravação à tarde. E eram gravações que duravam 6 dias na semana, eles tinham 1 dia na semana de folga. E aí, isso daí eu vou explicar esse dia de folga do cinema, nos anos 30 e 40, até os anos 60, no vídeo de... eu estou fundando aqui desse filme. E aí, eles ensaiaram durante a manhã inteira essa cena da gravação dela, que é uma cena grande e complexa, que ela aparece ali no finalzinho. E aí, na hora que eles foram pro almoço e voltaram, e ela fala, já estavam todos exaltos, já estavam todos cansados já de todo aquele ensaio, e aí eles foram gravar essa cena completa. Eles gravam tudo isso em meio que plano sequência, conseguem fazer toda a gravação, só que no final, quando chega a cena dela, que ela sai de dentro, ela sai de dentro de uma fumaça, né, faz ali a cena dela e some de novo, ela entra no cenário e vê um alçapão. Ela desce por esse mesmo alçapão que ela entrou, só que na hora que ela desce, solta a fumaça, e depois que ela entrou, eles soltam faíscas que acionam o sistema de gás e sobe aquela labareda de fogo. Só que eles ensaiaram tudo isso daí, pelo que eu entendi no que ela diz, né, ensaiaram ela, depois ensaiaram o gás e a fumaça, deu tudo certinho. Quando foram juntar todas as cenas, deu um problema no sistema de acionamento do gás e das faíscas que ia soltar a labareda, e aí ela estava descendo ainda, ou a faísca foi ativada em cima dela. Só que aí ela fala, numa entrevista, que na hora que ela tá descendo, ela não sabe o que aconteceu, né, ela só sente que o rosto dela tá quente e as mãos também. E aí, quando ela vira pra ver o que tá acontecendo, ela tava sendo jogada de um lado pro outro, porque um dos técnicos conseguiu puxar ela a tempo do fogo, não ser jogado o fogo direto nela, né, o fogo chegou muito perto do rosto e das mãos dela, então foi uma labareda, não foi ela, não foi incendiada. E aí ela teve queimaduras de terceiro grau na mão e de segundo grau no rosto. E a maquiagem que ela tava usando era com base em mercúrio. Mercúrio é tóxico. E aí o que aconteceu foi que ali mesmo eles já começaram a remover toda a maquiagem dela com álcool pra não acontecer nenhum tipo de infecção, porque se eles deixassem o mercúrio no rosto dela e o rosto dela estando quente daquele rejeito, tendo recebido aquele jato de fogo, provavelmente o mercúrio ia corroer todo o rosto dela e a mão dela, né, então ali mesmo eles já retiram a maquiagem e levam ela pro hospital. Ela fica em recuperação por quase seis semanas, né, por quase dois meses, não sei fazer conta, muito obrigado, mas aí depois voltou, tudo bem, e, né, a cena já tava gravada, né, e a cena do acidente é a que tá no filme, inclusive, tá? Uma outra desnotícia que na verdade a gente pode falar que é uma pegadinha muito gigante da Julie de Garland, porém não saberemos por quê. Todo mundo fala em diversos filmes que ela sofreu alguns tipos de investidas com uma criança menor de idade, inclusive, de diversos atores que interpretavam os Mushkins, que são as pessoas pequenininhas que aparecem no começo do filme, porém, não só essa notícia, como outras muitas notícias de coisas que aconteceram no set foram contadas pela Judy Garland, e exclusivamente pela Judy Garland. Acontece que as próprias, né, as próprias filhas e filhos dela já falaram em uma outra entrevista, inclusive, que a Judy Garland, ela tinha o costume de ficar criando histórias dos sets de filmagem, durante a filmagem, ou da vida dela, exatamente pra ludibriar os entrevistadores, né, pra não ficar dando palco pra maluco, então ela vai ser mais maluca que eles, né? E aí ela faz isso com diversos filmes e fica recontando e criando histórias, inventando mentiras e, às vezes, algumas verdades também, né, como já diz o meme. Porém, nesse caso, ela conta em um programa de televisão que ela foi convidada por um dos Munchkins pra sair com ela, né, a Judy Garland ali, ela era bem novinha, e aí ela fala, não, não vou, eu sou uma criança, aí ela diz que o Munchkin fala, não, então leva sua mãe também, não tem problema, convida ela mais junto com a gente, só que assim, a própria Lisa fala, essa daí é uma outra mentira que minha mãe contou. Então, a gente sabia que a maioria das coisas que ela falava era mentira, porque era, normalmente, era dia-a-dia de trabalho. Até um dos atores que faz o papel de um dos Munchkins fala que essas histórias são infundadas e que ele sabia que ela falava isso nas entrevistas e eles não se importavam. Inclusive, uma outra desnotícia é falando que ele, ah, eles eram todos bêbados e ele brinca. Sim, mas é, alguns de nós éramos bêbados, bebíamos bastante, éramos homens de 30, 40 anos de idade trabalhando. E no nosso tempo livre, que era uma vez por semana, a gente saía pra beber, ficava todo mundo reunido, porque até eles falam que foi muito divertido trabalhar, porque eles nunca, por mais que eles fossem atores, muitos deles eram atores de circo, que ficavam expondo um monte de anão, ou trabalhavam em lugares estranhos. Era um primeiro trabalho onde eles conseguiam se encontrar aquela quantidade gigante de anões, todos eles em uma produção, e eles tinham um papel importante e eram respeitados como atores. E aí ele fala, da gente estar bêbado durante gravação, isso era impossível, porque a gente trabalhava 10 até 12 horas por dia, dependendo, a gente não tinha tempo pra fazer esse tipo de coisa. Quando a gente tinha algum tempo, o que a gente fazia era descansar um pouco. Agora, sobre outros tipos de convites inusitados para crianças menores de idade, para crianças tem que ser menores de idade, né? Que possivelmente ela possa ter sofrido alguma coisa da mão do Louis B. Mayer, né? Que isso daí é até puxado ali pro filme da biografia da Judy Garland, que saiu alguns anos atrás. E existem indícios de que o que aconteceu ali foi real, porque, na verdade, não é falado, mas é velado. Não tem alguém que viu ou que alguma coisa, mas é algo que possivelmente, infelizmente, é acontecido. É uma outra desnotícia que a Judy Garland foi forçada a consumir muitos remédios pra poder aguentar as cargas horárias de trabalho, consumir drogas no estúdio e diversas outras coisas. E assim, em parte verdade e em parte mentira. Porque ela diz na própria biografia dela, a Judy Garland, que a mãe dela a obrigava a entrar em uma dieta muito restrita por conta de que Judy Garland já era uma menina um pouco maior, sendo que ela tinha 16 anos quando ela fez o filme, interpretando uma personagem que deveria ter a aparência ali de 12 anos de idade. Então, ela é uma menina um pouco maior que já estava começando a ter seios, começou a ter que usar faixa, dieta, emagrecer o máximo que podia. Então, a dieta basicamente dela era sopa de frango, se eu não me engano, sem nada. E era isso. E aí, pra enganar a fome, a mãe dela, né, e alguns outros personagens a incentivar, personagens, né, alguns outros atores que não viam problema disso, a incentivaram a fumar pra poder enganar a fome. E isso daí era incentivado pela própria mãe dela e os executivos, e também de remédios que ela tomava pra se manter acordado ou ir dormir, né. Que isso daí foi um dos motivos de que ela acabou se viciando em barbitúricos lá no futuro, e não sei se em outras drogas, mas acredita-se que os vícios dela surgiram aí. Porque pra aguentar trabalhar 15, 16 horas, estudar e fazer mais um monte de coisa, ela tinha que tomar remédio, um coquetelzinho ali, onde era pra ela se manter acordada e ativa. E aí, à noite, porque ela tinha tomado esse monte de coisas pra se manter acordada e ativa, ela precisava tomar remédios pra se dormir rápido e conseguir descansar as horas necessárias pra depois voltar no dia seguinte e trabalhar. Então, ficou esse ciclo aí durante todo o processo de gravação do filme. Assim, né, parte muito dessas coisas acabaram surgindo da própria mãe dela. Claro, o estúdio não é besta, eles sabiam, com certeza, dessas coisas que estavam acontecendo e não faziam nada, porque era uma coisa comum se acontecer. E quando eu digo que é comum, não significa que é uma coisa aceitável, tá bom? Porque assim como a gente tem essas mães, né, que fazem isso, a gente também tem as mães Nickelodeon, as mães Disney, as mães SBT, que fazem horrores de coisas, promessas, e obrigam as filhas a passar por situações que não deveriam, quando na verdade são só crianças, né, que estão trabalhando. E aí é isso. Esse aqui é o vídeo principal de desnotícias, né, então acredito que o próximo vídeo a gente já consegue falar só do que importa. se você estava procurando só fofoca e clickbait, conseguiu, é esse aqui, e o próximo, se você quiser ver, na semana que vem, um deep dive, como falou, né, do vídeo do filme O Mágico de Oz. Então, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe, e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.